Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolvi com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é do gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça nem água não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça nem água não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça nem água não Mulher, toma decisão, toma decisão Mulher, toma decisão, toma decisão Você tem duas opções, amor ou um litrão Ser feliz do meu lado ou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou um litrão Ser feliz do meu lado ou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou um litrão Ser feliz do meu lado ou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou um litrão Ser feliz do meu lado ou viver na solidão Eu achei que não vivia bem É, mas tava errado se envolver com a mulher Que bebe do prato, não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão, cachaça é do gargalo Pra mim não dá não, mulher, toma decisão Toma decisão, ou vai morrer de cirrose, cachaça nem água não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça nem água não E aí, o povo é bem, agora você é do gargalo Ou é um amadado, se não me viver na solidão E aí, o povo é bem, agora você é do gargalo Ou é um amadado, se não me viver na solidão Você tem duas opções, amor ou um litrão Ser feliz do meu lado ou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou um litrão Ser feliz do meu lado ou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou um litrão Ser feliz do meu lado ou viver na solidão Você tem duas opções, amor ou um litrão Ser feliz do meu lado ou viver na solidão Alô, meu amigo Júnior Supermercado Vitário, vai em São Paulo E aí, o povo é bem, agora você tem duas opções